Olá 0,5, 0, nada Cadê? Bora, cara, bora, boca Bora, no Bru Segura Desculpa Vai ficar de câmera, né? Aí eu vou... Próxima vez que eu vou pro RH Aí tu vai beber? Aí eu bebo Não, também não é assim, não Não, não, não Não, não, não O que vocês falaram? Não, não, não Se você for RH É Então, é isso que eu estou falando Agora assumiram Posso segurar, Chate? Um pouquinho, vocês deixam Ó, Bianca, com mal, mal Calma, com mal, 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 mal Olha só Que isso, mal, mal, muito forte, mal, mal A gente é melhor amigo, né, mal, mal? Já virou melhor amigo, já virou melhor amigo Caiu? Para de ficar complicada Que loucura, Chate? Que loucura, Chate? Que loucura, Chate? Eu te dou assim Ó, tia, tia, eu devo entrar com você Cadê?